O PMDB é o maior partido do Brasil e do Paraná. Trabalho com o vice-presidente Michel Temer e ao lado dele, da presidenta Dilma, estamos construindo um novo tema, mais geração de emprego, de venda, de desenvolvimento, a redução das desigualdades. Em nome destas pandeias, em nome desta transformação e da independência do nosso PMDB, estamos prestando contas do que fazemos e do futuro que estamos enxergando. Vamos juntos, vamos com o PMDB. PMDB. Não, depois que você experimenta a melhor banda larga do Brasil com 25 MB de velocidade, não vou mais para 25 MB. GVT, a melhor banda larga do Brasil, agora com lançamento de 25 MB por um preço incrível, R$ 69,90. Ligue GVT, 103,25. Consulte condições de aquisição.